No tag de volta e galera vamos continuar aí com a notícia de ontem que saiu também aqui no canal que eu noticiei sobre o tweet do Felipe Neto falando aí sobre cobrando né o Neymar de não ter se posicionado sobre o caso Floyd e agora temos uma continuidade dessa notícia Neymar não se pronunciou porém ele tá ligado no que o Felipe Neto falou no que ele tweetou e depois apagou e o Felipe Neto então foi criticado por alguém e o Neymar aí fez deu um like nesta crítica então vou contar vamos ler aí a notícia e ler o que foi feito o que foi falado aí no tweet então Neymar Júnior não se pronunciou oficialmente mas uma curtida nas redes sociais mostrou seu posicionamento após a polêmica envolvendo ele e Felipe Neto nesta segunda-feira o jogador curtiu uma publicação do perfil fui clear criticando a atitude do influenciador o Felipe Neto cobrou publicamente o posicionamento do Neymar diante dos movimentos antirracistas que acontecem no Brasil e nos Estados Unidos e voltou atrás horas depois apagando aí o tweet né então a página né fui clear comentou o seguinte tweetou o seguinte ó abre aspas objetivo alcançado né tá bombando seu post lacrador você pode ser tudo menos burro pegou o maior nome brasileiro negro o mais famoso o mais popular o de mais destaque e ataca ele de não se posicionar a causa que é dele alguns tolos vão te chamar o máximo vão falar para todos os cantos nossa como ela é engajado com a causa como ele é o máximo mas na verdade o que você quis e conseguiu é atingir mais pessoas propagar seu nome internacionalizar sua rede social e ainda fez isso propagando ódio tentando colocar o Neymar contra sua causa contra sua cor contra sua história agora é você que mede como a vítima tem que se manifestar porque a vítima é ele não eu e você que temos a pele branca diz o texto curtido por Neymar então é isso galera o Neymar não chegou a fazer a um pronunciamento sobre isso nem nada não quis dar o ibope mas ele tá vendo o que tá acontecendo e foi lá e curtiu este post então teve continuação também desse post que foi o seguinte cada dia da sua forma com a sua dor com suas cicatrizes o que você fez foi sujo e oportunista visando aumentar sua base de seguidores e com isso e sem medir esforços foi racista e mais uma vez atacou um negro que já é atacado diariamente por todos os cantos seu post é preconceituoso e propaga o ódio a um negro sugere revolta dos seus tipo olha aí pessoal ele é negro e tá cagando para vocês só que nesse caso não tem que ser cobrado de nada devem ser protegidos mas você não pensou nisso tá cagando na verdade você quer like e foi no alvo predileto dos caçadores de likes se sua preocupação fosse honesta limpa e de caráter você facilmente teria ligado para ele propondo alguma coisa alguma campanha alguma ação em off mas não você quer aparecer e mirou no alvo maior de um negro que diferente de você sabe a hora e como se manifestar sobre o tema que só ele pode medir o tamanho da dor que foi continuada aí a publicação e para que caiu de paraquedas não sabe o que tá acontecendo então para vocês entenderem a polêmica na madrugada da segunda-feira Felipe Neto cobrou um posicionamento de Neymar que se manteve em silêncio sobre a morte de George Floyd em Mineápolis nos Estados Unidos além dos protestos contra o racismo que acontece no Brasil e em várias partes do mundo desde a última semana vidas negras importam mas nem todo mundo se importa repostando uma série de imagens com os prints do Twitter de Neymar horas depois ele apagou o post e justificou apaguei tweet sobre o silêncio do Neymar após mensagens de integrantes do movimento negro mostrando que um branco não deve cobrar um negro sobre pautas racistas isso não muda o fato de eu condenar o silêncio do jogador que é disparado o maior influenciador digital brasileiro no mundo mas que se silencia a respeito de quase todas as pautas humanitárias e sociais que assolam o seu país de origem e se espalham pelo planeta contudo entendi que o papel de cobrar o posicionamento do Neymar acerca de pautas que envolvem o racismo não cabe a um branco continuarei cobrando quando o assunto for Amazônia, fascismo e opressão coisas que ele sempre se manteve calado seguimos em frente, finalizou Felipe Neto a polêmica dividiu opiniões então nas redes sociais e levou os nomes de Neymar e de Felipe Neto nos assuntos mais comentados do dia de ontem aqui no Twitter então basicamente foi isso aí galera o que aconteceu no dia de ontem entre Neymar e Felipe Neto Neymar simplesmente cagou para o que o Felipe Neto falou só curtiu aí quando foi criticar o Felipe Neto quando teve um post aí criticando o Felipe Neto que foi com toda a razão do mundo Neymar vai saber a hora de se manifestar se ele se cabe a ele ou não se manifestar ele é um grande influenciador por mais que ele seja um jogador ele influencia muito, tem muito seguidor é o maior influenciador digital brasileiro isso não temos dúvida e vamos ver no que vai acontecer aí nesse desenrolar da história Felipe Neto pelo menos já colocou o rabinho entre as pernas já viu que errou em ter cobrado ele daquela forma e vocês, o que vocês acham? como é que foi aí a reação de vocês com o posicionamento do Felipe Neto e com essa reação do Neymar? comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês deixa o like no vídeo se inscreve no canal e galera, quero lembrar vocês também que eu estou assistindo bastante séries, filmes e os futebois os futebois é bom não o futebol que está voltando aí tudo no aplicativo, numa TV que eu consigo ver na TV consigo ver no celular consigo ver no computador então é muito top eu pago um valor bem baixinho vou deixar o link na descrição aí para quem tiver interesse é o contato da empresa aí que gerencia esse serviço então entre em contato para vocês saberem mais detalhes beleza? deixa o like então se inscreve no canal nos vemos no próximo vídeo falou, um abraço fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau